Oportunidade. Vende-se apartamento no bairro Alto Paraíso. Estuda a possibilidade de pegar terreno, chacra, como parte do pagamento. São 154 metros de construção, dois dormitórios, uma suíte, uma sala, uma cozinha, área de serviço, cozinha com sacada, quarto com sacada, um banheiro social, vaga de garagem, pergolado, fino acabamento com porcelanato, apartamento inclusive preparado para água quente e ar-condicionado, móveis planejados, cozinha, banheiros e na área de serviço. Realmente completo, com alarme, interfone e cerca elétrica. E tem mais, terraço com ampla cozinha, banheiro, área aberta e fechada com pia, balcão e ducha. Informações 9 9732 4904 ou 9 8894 0391. Agende uma visita e tenha maiores informações. Oportunidade única. Apartamento completo no bairro Alto Paraíso.